Aproveitar a situação do trânsito aqui, André, para a gente mostrar como ficou a joinha. Olha lá. Ventilações laterais, dos dois lados, por cima. O manual está aqui. Deixa ele aí. PTTzinho. Depois eu vou substituí-lo, né? E detalhe. Eu nem tiro o PTT do suporte, não. Então, aqui mesmo eu já aperto e falo, solto e pronto. Show de bola. Bom dia aí. Deus abençoa. E agora é o equipamento do meu amigo Samir, lá do Rio de Janeiro, Botafogo. Samir, está aqui a sua nota fiscal. Normalmente o pessoal compra o equipamento e manda entregar aqui no meu endereço. Está vendo? Coloca o meu endereço lá no Mercado Livre. Você pode comprar no seu nome, manda entregar no meu endereço. Olha lá. Favor entregar. Aí coloca lá os cuidados do André e tal, entendeu? Porque assim você ganha tempo. Vamos te mostrar aqui o equipamento. Equipamento zero bala. Manual está aqui. Leia o manual para você conhecer o seu equipamento. Principalmente quando você se deparar com essas funções aqui do painel, você tem que saber do que se trata. Então, faça como o Lucas, a vinheta aí no início do vídeo. O manual sempre na parte superior do rádio ou na gavetinha, para você poder conhecer o seu equipamento. Olha que delícia. É um manual que você não tem que dividir a linguagem com coreano, com chinês. Sabe? É todo em português bonitinho. Eu sempre indico para os amigos que solicitem a cromagem desse suporte. Fica lindo. Não contamina a tampa. Não contamina o seu caminhão. Porque com o tempo, isso enferruja. Depois que você cromar, nossa, você esquece. Ainda mais se você for um cara cuidadoso, aí esquece. Aqui, ó. O suporte do microfone. Essa borrachinha aqui é para você colar aqui, ó. Depois que você cromar esse suporte, você cola aqui para você prender o rádio sem arranhar o rádio, tá? Porta fusíveis. Esse fusível aqui não poderia estar aqui, tá? O certo seria ele estar aqui, na ponta do fio, colado na bateria. Não coloque dois porta fusíveis, porque você perde tensão e o rádio transmite menos. O que quer dizer isso? Você não vai usar isso aqui. Você vai cortar isso aqui fora, vai emendar um fio direto aqui, vai colocar um termocontrátil ou termorretrátil, dependendo da forma que você entender. Não use fio isolante, usa o termocontrátil, tá bom? Aqui, esse fio preto, você vai colocar um terminal aleal e vai aparafusar esse terminal no chassi do caminhão ou do seu carro, o mais próximo do rádio possível, tá? Aqui, essa pontinha aqui. Aqui você vai colocar um porta fusíveis, tipo daquele de módulo de potência, aquele banhado a ouro bonito. Então, ele suporta mais calor. Esse porta fusíveis aqui, ele suporta esse rádio original, 5 amperes. Mas eu vou te entregar ele com mais de 20 amperes de consumo. Isso aqui vai derreter, isso pode pôr fogo no seu caminhão. Então, presta atenção, isso aqui é medida de segurança, tá bom? Então, tira isso fora, coloca um fio aqui soldado, bonitinho, com a soldinha pititinha, bem pititinha, com termocontrátil, tá? E aqui você vai colocar um porta fusíveis. Não coloca aquele, aquele fusível, parece um fusível automotivo, só que maior. Aquilo dá mau contato demais, aquilo é muito vagabundo. Põe o que eu falei, ele é banhado a ouro, utilizado em módulo de potência, em loja de som aí você acha isso. Só que o fusível não pode exceder 10 amperes, tá bom? É isso que você precisa fazer, por questão de segurança. Microfone, tá aqui, se você quiser utilizar o microfone original até ele estragar, beleza. Ele tem as funções de subir canais, descer canais e alto squelch. Só que se você quiser utilizar só esse tipo de microfone aqui, o rádio tá perfeito pra ele. Porque vai uma tensão de 5 volts no pino 4, da saída de microfone. Esse pino 4 aqui, que alimenta as funções aqui do microfone, entendeu? Se você quiser usar esse microfone até o fim da vida útil dele, não tem problema, você pode utilizar. Se você quiser utilizar um outro microfone aqui nesse rádio, a gente precisa cortar a tensão do pino 4. Por que isso? Porque se você colocar qualquer outro microfone aqui, ele vai começar a chavear canais. Porque esse rádio, ele tem essa tensão justamente pra poder alimentar aqui as funções. Então o gatilho do microfone, ele é especialmente elaborado pra esse tipo de função. Já o microfone comum da Voyage, o microfone comum da Cobra, não tem isso. Aí quando você aciona o gatilho do microfone, ele fica mudando de canal sozinho. Ele liga e desliga o alt-squelch sozinho. Então é ideal que se desligue aqui a tensão do pino 4, pra que você tenha conforto. Conforto no sentido de poder utilizar qualquer microfone. Se esse aqui vier a estragar, porque ele vai estragar, é um microfone que degrada muito rápido. E se você quiser utilizar um microfone da Voyage desse aqui, você pode. Mas a gente tem que desativar a tensão do pino 4. Um amigo meu falou assim, pô, você tem implicância com esse microfone, o meu dura muitos anos. Beleza. Mas o de todo mundo acaba rápido, só o seu que durou muitos anos. De repente você cuida melhor do seu microfone, deixa ele guardado num saquinho com silica gel. Agora pra quem trabalha no trânsito aí, no trecho, com a mão de graxa, sempre com a mão com derivado de petróleo. Essa borracha não aguenta. E acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Você não quer que seu microfone fique assim, imagina. Pois é, é comum desse microfone acontecer esse tipo de situação. Outra coisa, a cápsula desse rádio, ela é de 150 ohms. É uma impedância baixa. Enquanto essa cápsula aqui, ela é de 500 ohms. Qual que é a diferença? Imagina um rádio AM, aquele som abafado. É essa cápsula aqui. Imagina você escutar uma rádio FM. É esse tipo de cápsula aqui. Você entendeu? Aqui, ó, 500 ohms. Então, bicho, eu acho assim, sinceramente, o gatilho é frágil. O cabo espiralado é meia boca. A cápsula não é bacana. Põe logo um outro microfone. Entendeu? Ou você usa esse até estragar. Depois pode usar esse. O que você precisa saber para poder usar esse microfone aqui, é decidir cortar a tensão do pino 4. Não, Alemão. Pode cortar a tensão do pino 4, que eu sei que eu vou perder as funções aqui do microfone, mas eu tenho liberdade de usar um outro microfone depois. Lembrando que você perde as funções no microfone. Mas aqui, ó, subida é secanais. Você sobe aqui. Squelch, você tem aqui. Você tem dentro da função o mesmo squelch automático. Então, no fim, você não perde nada. Você só não vai ter as funções no microfone, mas vai poder usar qualquer microfone. Olha que beleza. Alemão, o que você faria? Cara, eu continuaria utilizando esse microfone até ele estragar e teria o microfone da Voyage guardado no porta-luvo do caminhão ou do carro em caso do microfone vir a falhar. Isso aqui começa a falhar o gatilho. Aí o pessoal vai falar contigo assim, Ih, cara, seu áudio está picotando. Quando o pessoal falar que está picotando, pode trocar o microfone porque o gatilho já foi para o saco. Então, você pode usar ele até ele estragar sem o menor problema porque ele vai passar a ficar bom. O áudio dele vai ficar top porque eu vou trabalhar o rádio para que ele possa coplar esse tipo de impedância. Agora, quando você colocar o microfone da Voyage ali, meu amigo, você vai arrebentar a boca do balão porque fica muito melhor. A minha dica, ela é em relação a custo para você, de cara, não precisar de comprar microfone. Mas se quiser, meu amigo, você vai ficar montado porque dá diferença brutal. Ah, alemão, e se eu quiser trocar a cápsula? Cara, vai continuar com o gatilho ruim e o cabo uma... Sabe? Entendeu? E aí eu vou te falar um negócio. Desde o Hanover, desde a época do Orkut que tem essa discussão. Agora foi longe, né? Pode falar. Equipamento. Todo original. Aqui é o volume daquele bip. Você pode zerar. Está vendo aqui? BP. Se eu quiser cortar esse bip também, eu posso cortar por aqui. Aqui é o bip de função. E aqui é o Roger Bip, que vai acender aqui. Está vendo? São posições diferentes. Ó, bip de função lá, acrescentando. Ele está a zero porque eu zerei ele. E aqui é o Roger Bip. Está vendo? Bacana, né? Ó, a potência do rádio aberto. RF gain aberto. Desligando o eco. Deixando ele aqui no meio-dia. Squelch fechado. Amplitude modulada. Vou colocar aqui no... No canal 20. Deixa eu conferir de novo. Beleza, áudio aberto. Deixa eu configurar aqui o bip. Para ficar igual o do BR-9000. Encurtar ele um pouquinho. Beleza? Então, ó, nessa configuração aqui, vamos te mostrar. Rádio 100% lacrado. Está vendo? Deixa eu prender aqui no bip. Beleza? Amplitude modulada com a potência fechada. 1.7 watts, com a potência aberta 7.26. 8.43 em FM. E agora em SSB. 8.28. Bacana. Vamos ver a demodulação como é que está. Sempre a portadora suprimindo o áudio. Isso é uma característica muito comum nesse equipamento. Agora. É, vamos aproveitar e ver se está emitindo espúrios. Não, não tem emissão de espúrios. Aproveitar aqui e ver a recepção. Espera aí. Deixa eu desligar o filtro. Está escancarado em AM, FM. O USB. O USB dele está certo. Difícil, né? Vamos ver se está na frequência, então. Vou chegar para cá. Só aqui mudar o conector. Amplitude modulada. Amplitude modulada. Está fora. Modo USB. Está fora. E modo LSB também está fora. Vou aproveitar aqui e dar uma sacada no consumo. Consumo no modo SSB. 6 amperes em SSB. Amplitude modulada. Quase 6 amperes. E FM. 6 amperes. Agora. Sem cortes, tá? Porque está que estou fazendo aqui no equipamento só. Deu para poder conferir aqui os consumos. Tudo bonitinho, certo? Então vamos ver a quantas vai o áudio. Quantidade de áudio desse rádio. O ouro do equipamento é a transmissão dele. Se ele não tiver uma transmissão bacana, não adianta. Espera aí. Deixa eu ligar aqui. Está configurado aqui. RF gain media. Volume media. AM. Tudo bonitinho. Grande microfone no talo. Potência também. Toda aberta. Vamos fazer aqui o teste. Ligar o bip. Está em SSB? Não, não. Está tudo certinho, certinho. Alô. Oi. 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 Não. Não dá nem para ouvir. Vou aumentar o eco. Aqui, olha. Alô. Alô. Está vendo? Oi. Vou fazer diferente. Vou abrir o RF. Fiquei em tudo. Olha. Não estou de zoeira não. Oi. Alô. 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 Cadê? 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 Alô. 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 Cadê? Daqui você já não consegue falar com ninguém. Tem que colar o microfone na boca. Está vendo? Daqui não dá para poder falar. É isso que você quer para o seu equipamento? É isso que você quer para o seu dia a dia? Eu acho que não. Porque você vai estar com a mão no volante e com a mão no microfone ao mesmo tempo. Você pode falar. Só que com rádio original isso não funciona. Muito complicado, né? Vou fazer aquele trabalho nesse rádio. Eu tenho certeza que você vai gostar. Só que antes de começar o trabalho nele, eu queria pedir a sua ajuda para o Instituto Bruno, que é o Centro de Apoio e Tratamento a Crianças com Múltipla Deficiência e Surdo e Cegueira por conta da paralisia cerebral. Eu peço a sua ajuda por um único motivo. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer com a gente, com os nossos. Então, enquanto a gente tem condições, a gente pode esticar o braço e ajudar outras pessoas. Por isso que eu peço a sua ajuda. Porque eu sei que você está realmente numa posição de conforto. Se você tem condições de dirigir o seu carro, o seu caminhão, se você tem condições de ir no banheiro, de tomar decisões, de escolher o que você vai comer, de escolher o que você não vai comer, você está numa situação de privilégio. Porque essas pessoas que nasceram com paralisia cerebral, elas dependem 100% de outras pessoas. Já se imaginou dependendo de alguém? A ajuda com o que você puder, 5 reais, 10 reais, 2 reais, 20. O seu coração pedido. Muito obrigado. Elas são únicas, especiais, precisam de carinho e atenção. Não veem, não ouvem e dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdocegueira. Ajude. Doe oportunidade. Vou colocar uma programação nova nesse Hanover. Tenho certeza que você vai gostar. O pessoal pergunta muito qual que é a diferença prática de um rádio para o outro. Hanover para o Aquário. Eu acho que o Hanover, por deixar você mexer na programação, né? Você ter um software aberto para poder mexer, é assim, super bacana. Entendeu? Então a gente pode programar o rádio do dígito 1 até o 60 numa banda só. Você pode esticar o rádio lá nos 10 metros. Você pode fazer diversas coisas com o Hanover que os outros rádios não te proporcionam oportunidade de fazer, entendeu? E é o que eu estou fazendo aqui agora. Vou deixar ele com 60 canais na banda D. Vou te mostrar aqui, ó. Na banda D, ele vai ter do dígito 1 até o 60. Está vendo? Direto. Sem precisar de mudar aqui a chave de banda. Aí, é 41 e tal, tal. Está vendo? Eu acho que isso é uma função assim, te dá mais conforto. A outra coisa, eu consigo programar em todas as bandas o bip ligado. Eu consigo ligar em todas as bandas também o NBNL, o filtro, o high cut. Eu não tenho que fazer isso de canal em canal. Eu posso fazer isso via programação. Por isso que, nesse sentido, eu acho que o Hanover é um pouco mais prático. O Aquari podia liberar esse recurso para a gente. Vamos ver a potência do equipamento então, como é que ficou. Se ficou bacana. Começar aqui no modo SSB. Ó, potência aberta, áudio também aberto. Eu achei que esse rádio fosse versão 3, por conta desse adesivo aqui não. Mas ele é versão 6, igualzinho a versão do Hanover. Então, vamos medir a potência dele aqui agora. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 75 watts no modo SSB. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 84,9 watts no modo amplitude modulado. Agora, deixa eu colocar a carga fantasma aqui. Com a mão só. É lento o processo. É meio sacal. Peraí. Encaixar direitinho. Beleza. Deixa eu ligar o outro rádio ali. Ó, aquele testezinho que você conhece. Vê se ficou bom. Ó, carga fantasma. Nada aqui, tá vendo? Só rádio. Olha aí. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Alô. Oi, 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 teste. Olha a ignorância. Ó, 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 ó. Olha onde eu pego áudio. Não tem mais que colar a boca no microfone pra poder falar. Você pode falar daqui. Você pode falar daqui. Pode falar daqui, daqui. Não vai mudar a intensidade, tá bom? Pode ficar tranquilo em relação a isso aí. Ó, propagação aberta, hein? Vamos conferir a demodulação, então. A distância aqui, ó. Ó, 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 lá. 100 sobre 63. Vai ficar uma patada de elefante esse áudio. Vamos ver, então, se tem emissão de espúlios. Deixa eu ligar aqui o gerador. Vamos ver, então. Fazer um diretão aqui, peraí. A posição aqui não ajuda muito, não. Mas tá bom que eu não tô segurando o celular, né? Imagina. Banda A. Banda B. Banda C. Banda D. Banda E. Banda F. Perfeito. Já tava eu achando que tinha G, H, I, J. Tô acostumado com rádio com muita banda. Vamos ver o consumo, então, do equipamento. Peraí. Primeiro consumo no modo SSB. Peraí. Não, tá desarmando aqui. Tá com mal contato aqui no conector. Peraí. Vamos ver agora. Não. A proteção do rádio tá incidindo nele, tá vendo? Porque mal contato no meu conector ali, ó. Agora, 14 amperes de consumo constante. Alô, alô, testando. Alô, alô, teste. Um, dois, um, dois. Com 19 amperes de consumo máximo. Amplitude modulada. Alô, alô, teste. 4 amperes de consumo com picos de 7. Vou fazer, então, a medição aqui da quantidade de áudio. Ó. Potência aberta. Tudo aberto. Calibrado. 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 Eu vou falar a distância. Olha aqui. Olha lá, ó. No ponteiro, ó. Alô, alô. Tá pegando até o ventilador de teto, quer ver, ó. Tá vendo? Alô, alô. Não tem mais que colar a boca no microfone. Vamos ver se o equipamento tá na frequência certinho. Primeiro, amplitude modulada. Perfeito. Modo USB. Perfeito. E agora, modo LSB. Show de bola. Agora vamos ao equipamento do Edison. Áudio todo aberto. Potência aberta. Amplitude modulada. Alô, alô, testando. Alô, alô, teste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Top demais, né? Modo SSB. Alô, alô, testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô, testando. Esse rádio é muito bom, cara. Eu gosto demais. Carga fantasma conectada. A mesma situação ali. Só vou aumentar aqui um pouquinho o volume do rádio. Olha a ignorância da criança. Deixa eu afastar aqui. Alô, oi, 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 oi. Aí, ó. Do jeito que você quiser falar. Você pode falar daqui, daqui, daqui. Do jeito que você quiser. Como você se sentir confortável. Você com a mão no volante lá longe, tá vendo? Pegando normalmente ali o seu microfone. E olha que eu tô usando o microfone ruim. Se você usar o microfone melhorzinho, você vai ver como é que o rádio fica top. Escuta aí o diálogo com o Marcos. André, eu subi o Piraú não é alto. Subi no Morrinha eu tô aqui. Falei Catavales, falei o Bar, falei o Visconde de Vibranco, falei São Geraldo, cara. Fui olhar aqui no mapa em linha reta, é 42km em linha reta. Doideira. Tá vendo aí, né? Esse equipamento preparado fica maravilhoso. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Vou acionar só o microfone. Dois sinais, tá vendo? Então, quando eu falar no microfone, olha só. Olá. 100 sobre... Olá. 100 sobre 71. O que que quer dizer isso? Quer dizer que o sinal de áudio tá acima do sinal de portadora. Entendeu? Tem nada a ver com pico positivo, com pico negativo, nada disso. Demodulação é você entender o que que é portador e o que que é áudio. LSB e USB fazem a portadora de AM. Por isso que você nota um timbre de recepção diferente de LSB pra USB. Eles são diferentes porque eles têm a largura de banda certa, não podem exacerbar determinado tipo de largura de banda porque senão um passa a suprimir o outro na amplitude modulada. Você tá entendendo? Então, quando você vê demodulação... Olá. Você vê que tem 100% de áudio por 60 de portadora, 80, 90 de portadora. Quer dizer que o áudio tá muitas vezes à frente do sinal que você vai chegar. Se você tá chegando pra alguém... Eu não tô falando quem modula perto, não. Tô falando quem tá longe, quem tá numa situação assim de vulnerabilidade, de local mesmo, sabe? E tá num lugar ruim. O cara pode chegar pra você com sinal de 1. Mas se o rádio dele demodula 100%, o áudio dele chega a 9. Você escuta o cara forte. O sinal dele é baixo, mas você escuta ele forte. O importante é você chegar. Não é você ficar ali chamando, chamando, chamando e o cara não te escuta. Não. O importante é você chegar. Pra isso, o equipamento tem que demodular. Então, demodulação desse rádio... Olá. 100 sobre 71, 100 sobre 75. É quase 25 vezes mais do que o equipamento poderia te oferecer de uma forma original. E isso é muita coisa. Vamos ver o consumo, então, aqui do equipamento. Consumo. Primeiro é o SSB. Constante 16 amperes. Alô, alô, testando. Olá. Pico de 22 amperes. Amplitude modulada 4 amperes de portadora com picos de 7, 8 amperes. Para você que está acompanhando aqui o vídeo e é novo no rádio, você está vendo como é que o rádio é original e como é que está ficando, né? É isso que é importante. Você compreender, ó, áudio no máximo. Sempre mostro isso. Potência no máximo. Vamos calibrar aqui, então. Deixa eu levantar isso aqui. Pronto. Deixa eu desligar o outro rádio ali. Deixa eu desligar o monitor de serviço aqui. Beleza. Ó, de longe, ó. Olha aqui. Alô. Alô. Olha como é que é padrão. Alô, alô. Alô, alô. Pode virar para lá. Pode virar para cá. E esse aqui é direcional, tá? Pode virar para cá. Pode virar para a rua. Pode virar para a parede. Está vendo, ó? Nada, 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 nada. Olha lá. O áudio colando no canto. Olha lá, ó. Olha lá. Oi, oi, oi. Alô, alô, alô. Testando. Está vendo? Você não tem mais que colar a boca no microfone para poder falar. E eu estou falando baixo, ó. Falando baixo, falando baixo. E ele batendo o final de escala. Beleza? Vamos ver se o equipamento está na frequência certinho. Primeira amplitude modulada. Certinho. Modo USB. Perfeitinho. E USB. Beleza. Showsaço. E eu esqueci de fazer a verificação de espulhos. Vê se pode. Pera aí. Analisador de espectro. Lá embaixo. 25, 8, 5, 5, dígito 20. Tem que fazer o teste aí. Banda A. Banda B. Banda C. Banda D. Banda E. E banda F. Perfeito. Vou te mostrar aqui a qualidade do áudio. Sem zona de saturação. A mesmo de longe. Alô, alô. Testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bichinho ficou bruto, rapaz. Agora vamos ao outro equipamento. Aqui é padrão, tá? Todos com parafusos de nox. Com coolers. Tá vendo? É padrão. Esse serviço é padrão. Deixa eu pegar aqui a carta fantasma. Vou começar o teste direto lá atrás. Deixa eu conectar aqui. Um momento. É bom quando a gente configura tudo junto. Porque aí você tá vendo desenrolado o negócio. Entendeu? Ó. Tá vendo? Direto. Microfone. Agora. Ó. Áudio no máximo. Potência escancarada. Olha lá. Tudo bonitinho. Ganho no meio dia. Tá certinho também? Tá com o bip ligado? Beleza. Vamos virar esse negócio pro lado de cá. Alô. Oi. 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 Olha o áudio, cara. Alô. Oi. 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 Tá vendo? Você não tem mais que colar a boca com equipamento nenhum. Pra poder usar no seu caminhão. Você pode usar daqui, ó. Não faz diferença. Tá bom? Pra te ilustrar isso. Você vai ver através de instrumentos. Mas antes, vamos ver a potência da criança. Beleza. Entrou. Deixa eu segurar esse negócio aqui. Beleza. Deixa eu desligar o outro rádio ali. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 91.2 watts. Olha a qualidade de senoidal. Tá vendo? Nada de zona de saturação. Alô, alô, testando. Bacana demais, né? É o seguinte, meu amigo. Agora vamos ver como é que tá a demodulação. Só que eu esqueci. SSB. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 84 watts e alguma coisa. 84.4 watts e 90 watts em amplitude modulada. Agora monitor de serviço. Vamos ver como é que esse aqui tá demodulando. Olá. 100 sobre... Olá. 100 sobre 80... Eu tô olhando pra lá, eu não tô olhando pra cá. Olá. 100 sobre 81. É muita coisa. Vamos ver como é que tá a emissão de espúrios. Se há emissão de espúrios. Não. Banda A. Banda B. Banda C. Banda D. Banda E. E banda F. Perfeito. Sem emissão de espúrios. Vamos aproveitar aqui e fazer o teste de áudio, porque é o mesmo instrumento que tá ligado aqui, ó. Então vamos fazer os testes aqui. Peraí. E aí. Olha aqui a distância, ó. Fala baixinho pra não atrapalhar. Alô. Olha lá. Pegando a moto descendo a rua. Tá vendo? Tá pegando aqui o ventilador de teto, ó. Alô. 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 Você não tem que falar alto mais. Pode falar baixinho. Aí você imagina você na cabine do seu caminhão, com a janelinha fechada, o arzinho condicionado ligado. Você falando com o microfone daqui assim, de longe, confortavelmente. E chegando lá de lá, arrebentando a boca do balão. Essa é a ideia. Vamos ver aqui a recepção de uma vez. Show de bola. Nada de diferença. Tá vendo? É isso que é bom, moço. Vamos ver o consumo. Primeiro, no modo SSB. 16 amperes. Alô. 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 Teste. Alô. Testando. 23 amperes de pico. 4 amperes de portadora. É pouco mais de 4. Quase 5 amperes de portadora. Falando picos de 9. Vou fazer a verificação de frequência aqui. Amplitude modulada primeiro. Certíssimo. USB. E LSB. Perfeito. A importância do rádio estar na frequência. É você ter a certeza de. Passando para a SSB. Você poder conversar com as pessoas. Sem precisar de mexer no clarifier. Isso é mais conforto para você. E como diz um grande amigo meu. Se não é conforto. Não é luxo. E esse último aqui. É o equipamento do Neymar. E o equipamento de vocês. Está 100% pronto. Pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Que vocês tem comigo. Eu tenho certeza que. Eu fazendo um bom trabalho. O feedback é sempre positivo. Então. Precisando de mim. É só entrar em contato aqui. Pelo meu WhatsApp. Entra em contato. Me manda mensagem. É sempre um prazer. Falar com vocês. Para você que está chegando no mundo agora. Da faixa do cidadão. Seja bem-vindo. Puxa uma cadeira aí. Pega um copo lá. Para você tomar um suco com a gente. Com certeza vai ser motivo de satisfação. E alegria ter você nessa grande família. Tá bom? Tendo alguma dúvida. Manda o seu zap aqui no telefone. Envia sua mensagem. Pode ser mensagem de texto. Ou mensagem de áudio. Evita de ligar. Porque o bicho pega. Para o lado de cá. Estou muito ocupado. Estou nesses equipamentos. Desde sexta-feira. Hoje é domingo. Daqui a pouco vou tomar um banho. Vou lá votar. Fazer o meu dever cívico. Vote com consciência. Muito obrigado. Pelo seu carinho. Muito obrigado. Pela sua paciência. Muito obrigado. Pelo seu afeto comigo. Tendo dúvida. Manda mensagem. É sempre um prazer. Trocar uma ideia com vocês. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.